Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para entrar em contato conosco, ou mesmo para anunciar no programa, entre em contato através do site que você está vendo agora no seu vídeo. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, continua discutindo o assunto coronavírus. E, nesta terça-feira, nós convidamos a pedagoga Elisângela Moraes para conversar com a gente. E eu quero, já antes de iniciar a conversa com a Elisângela, esclarecer que todos os cuidados de distância, e antes também de entrarmos no estúdio, foram tomados. Vou pedir também para que você que nos acompanha, se puder, compartilhar essa entrevista, para que esse conteúdo possa chegar no maior número possível de pessoas. Afinal de contas, a luta contra o coronavírus é uma luta de todos. E eu quero também convidá-lo, você que nos acompanha, se desejar encaminhar uma pergunta para a nossa convidada, enquanto estivermos aqui na transmissão, fique absolutamente à vontade. Elisângela Moraes, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado, viu? Eu que agradeço o chamado e a participação. A convocação? É isso. Eu que agradeço. Espero contribuir. Maravilha. Vai sim. Elis, falando em contribuição, já vamos aqui trazendo uma questão, acho que bastante complexa, para que você possa nos ajudar a pensar sobre. Quando eu pensei em trazê-la para cá, inclusive a gente noticiou isso no portal SB Notícias, para discutir um pouco essa relação das crianças agora dentro de casa, nesse momento de pandemia, eu gostaria muito que você falasse sobre esses três elementos que se relacionam, que é família, o aluno e a escola. E nesse sentido, te perguntar, esses três elementos agora, eles passam a ter uma nova configuração com o advento do coronavírus? Como é que você vê isso? É, realmente, tem um caminhar, né, a família, a escola e essa criança em um padrão já estabelecido. De relacionamento, inclusive. De relacionamento. Então, já estabeleceu-se a rotina, a forma como eu me adapto pela manhã, como que isso acontece, essa criança fica em período integral, almoça na escola, essa criança onde ela almoça, então tudo isso daí veio a mudar. E de repente, né, então tinha um caminhar, que é um padrão, que é uma rotina, e de repente ela muda toda. E essa mudança ainda, ela ocorre bruscamente e causando uma ansiedade, né. Provavelmente, inicialmente, a criança não tinha noção muito do que estava acontecendo e ela teve que ser informada disso ou captar informações. Então, foi assim, brusco e tem uma transformação. A escola também, né, foi pega de surpresa. Sim. Então, tem bastante mudança. Elisa, agora você fala da questão da ansiedade, né, com a criança, com esse aluno que de repente sai de casa todos os dias e vai para a escola e lá ele se encontra com seus amigos, com seus professores. Eu acredito que essa ansiedade também deva chegar nos pais, porque de alguma forma também agora eles receberam uma, essa alteração também no comportamento e na rotina deles. Essa ansiedade também, de alguma forma, também acaba prejudicando eles. Sim, teve uma complexidade aí na questão dos relacionamentos e dos sentimentos, né. O sentimento de morte, o sentimento de medo da morte, o sentimento de medo de perda, o sentimento da saudade, né. Provavelmente, algumas crianças estejam vivenciando pelas primeiras vezes esse sentimento de saudade, que é um sentimento que incomoda. Então, são algumas, os pais, agora a questão do medo de como cuidar de tudo isso. E essa ansiedade gera angústia. Então, tudo isso ele precisa hoje ser pensado e se encontrar dentro disso, né. E onde a criança, que a gente está falando de relacionamento entre essa família, essa criança, esse adulto que está com essa criança. Então, dentro disso, nomear esses sentimentos, né. Então, a criança está chorando, então, investigar primeiramente é fome, é o sono, está cansada, é um medo. O que que é? Então, acho que pontuar os sentimentos, primeiramente para nós, que eu acho que quando a gente consegue também saber o que estamos sentindo, porque deve estar acontecendo isso, né. Você começa a sentir alguma coisa, você não sabe muito bem o que é. Então, para, analisa, que sentimento é esse? Angústia, medo, pessoas mais depressivas também, nesse momento bem complexo. E como eu comentei, quando você me perguntou do que falar, do estar aqui, né, eu comentei na questão do relacionamento, que dentro da complexidade de me relacionar com o outro, a mudança traz as incertezas, né. Então, dentro dessa incerteza, hoje é um novo. Então, a família está aprendendo a olhar para quem é essa família, quem mora nessa casa, quem é que habita, né. E, então, a escola está reaprendendo aulas virtuais, a conversar com esse aluno à distância, aulas remotas. Então, também está reaprendendo. Então, nos três pontos que você cita, né, que você faz o levantamento aí da questão, há alterações. Então, o professor reaprendendo, porque quando nós fizemos curso de pedagogia, não tinha aula remota, né. Pelo menos, as mais novas, acho que sim, né. E o que acontece? Tem um reaprender com tudo isso. Socialmente, a escola estava caminhando para aulas remotas, virtuais, e o contexto da internet já estava muito ligado. Mas não tão buscamente como a pandemia atrás, que, de repente, passa a fazer mesmo parte e existir de forte, né. Então, hoje, o contato com os pais acontece por e-mail, vem se fortalecer essa novidade. Então, todo mundo aprendendo. Elis, você traz um contexto bem interessante, que eu queria, inclusive, aproveitar a sua presença aqui, para que você fale sobre. Nós estamos falando agora, até esse momento, sobre a questão da criança no seu ambiente familiar, que agora tem ficado mais exatamente por conta dessa questão da pandemia. Agora, você é coordenadora pedagógica do SES aqui, há mais de duas décadas. Como é que é vivenciar essa experiência do outro lado? Estar na escola, ou... Estar na escola, não sei se vocês estão indo lá, né. Mas, assim, ser educadora sem a presença física dos alunos. É angustiante também. Então, ao mesmo tempo que, assim, talvez hoje nós pensemos na família, a gente, às vezes, não pensa o lado do professor. Mas, para o professor, é angustiante, né. Você sentir a saudade do seu aluno. Quando somos professores, nós gostamos muito de falar, a gente gosta de plateia, gostamos de expor a opinião, independente da idade, né. Às vezes, quando você trabalha com uma educação infantil, quando você trabalha com o ensino médico, quando você trabalha com a universidade, né. Tudo tem essa diferenciação. Mas, o retorno e o contato físico para o professor, independente de qual modalidade de ensino esteja, ela faz falta, né. E o professor, ele... Nós fomos habituados, até agora, com a pandemia, podemos reaprender, né. Esse contato, agora, mais virtual. Mas, até então, a nossa imagem e ideia de ser professor sempre foi ter ali uma sala de aula, ter o contato. A hora que termina a aula, um aluno vem falar. Um momento, hoje, nós estamos muito de ensinar a todos. Então, você acolhe aquele que está com dificuldade, troca uma ideia. Então, assim, hoje, o contato na sala de aula, ele não é tanto o professor aqui na frente, o aluno lá, né. Hoje, tem essa troca. Então, com certeza, está fazendo falta. Elisa, de alguma forma, você está dizendo assim, ó. Não vou dizer que a ausência do afeto, porque o afeto continua existindo, mas a ausência do compartilhamento do afeto, nesse momento, está prejudicando a relação de ensino e aprendizagem? Eu não diria que está prejudicando. Eu acho que está reaprendendo. Então, o professor, ele reaprendeu a dizer isso, às vezes, com figurinhas que ele manda, quando ele coloca alguma coisa, se são os menores. Os professores, quando eles preparam uma aula virtual, e hoje está aprendendo a ser YouTube e falar, é um ato de amor, é um ato de doação, é um ato de afeto. Então, ele imagina quem está do outro lado se relacionando, ele imagina ser o aluno. Então, o afeto, ele existe, mas ele existe de outra maneira. Então, nós estamos reaprendendo a demonstrar afetos. E, nesse momento de isolamento, é muito importante dizer, né, na família, ou eu gosto muito de você, você é muito importante para mim, eu sinto saudade de você. Então, eu não diria que está faltando, mas eu digo que hoje, de outras maneiras, são manifestadas, e isso é uma aprendizagem também. Sim. O Elisângela, está chegando uma pergunta aqui, do Odair, o Marcos Silva, obrigado pela audiência, Odair. Ele está dizendo o seguinte, ó, ele está, na verdade, encaminhando uma pergunta. Como estimular os estudos, e como evitar o tédio sem ficar, sem ficar só no entretenimento? E aí, Elisângela? Uma ótima pergunta, Odair. Realmente, estimular os estudos é algo que será necessário. Porque, quando o professor envia uma tarefa a ser realizada, ou o professor envia uma tarefa a ser realizada por um aluno que já é um adulto, já é de universidade, né, espera-se motivação. A criança, ela vai conquistar isso com rotinas, um espaço adequado, então a família organiza um espaço adequado para que essa criança tenha o seu local de estudo, de preferência que não seja um local com muito barulho, com passagem de pessoas, com uma TV ligada, com rádio e tal. Então, é legal que seja um espaço adequado. Isso, ela vai ter uma constância. Então, a hora que ela chega naquele espaço, ela sabe que é um espaço de estudo. Então, isso dá uma clareia para ela do que ela está fazendo, uma motivação. Então, ela já sabe que ali é o espaço. Dentro desse espaço, tanto o aluno que vai estudar sozinho, se ele já é maior, ou se é um pai ajudando essa criança a pensar, você vai ter um tempo. Então, cada um tem o seu tempo. Eu me concentro quanto tempo? Eu me concentro pouco? Então, como eu programo esse estudo? Então, essa motivação vem também do quanto eu consigo dar conta daquilo. Eu tenho leituras? Quanto eu leio no meu tempo? Então, eu sei que eu vou fazer tal atividade, tal atividade, porque a minha leitura acontece de tal forma. Então, a motivação de um jovem, de um adolescente, ele mesmo pode se autocontrolar de como ele se organiza dentro do estudo. A criança, existe um... Pedagogas, né? A gente cria sistemas, a gente desenha um relógio e você coloca para ela de tanto a tanto e aí você pode fazer ele plastificado, você apaga e daí você arruma. Pode ser um relógio que você tenha no espaço que você está mesmo, um relógio real, e você vai trabalhando isso com ela, porque ela não sabe, às vezes, o tempo dela, mas você consegue perceber que ela começa toda motivada e dali a pouco cansa, não quer mais, já está chorando. Então, precisa retornar o estudo. Então, o hábito de estudar, ele é criado. E se eu sou um jovem, um adulto que já estive nesse hábito de estudar, ele vai ter mais facilidade. Se era um jovem que esperava tudo da escola, hoje ele tem que estar cuidando disso. Então, Elis, eu acho interessante esse seu discurso. Inclusive, eu quero colocar pontual uma questão aqui. A relação de aliança entre escola e família nesse momento, eu tenho uma impressão, me corrija se eu estiver errado, ela ficou assim mais próxima, mais codependente um do outro? Sim. Sim, a gente sempre estávamos agora num caminhar, né? Que a nova BNCC, ela traz essa questão do emocional ser pensado dentro da escola, essa inteligência emocional ser trabalhada. Então, com isso, a escola busca mais parceria família-escola, que a gente diz, e também partilha de responsabilidades. Então, quando eu tenho uma criança com dificuldade de aprendizagem, essa partilha. Então, usamos alguns termos hoje já pensando. E essa pandemia, ela hoje intensifica essa parceria, porque o pai precisa estar ligado ao que a escola está pedindo. É uma apostila que vai ter um prazo para se fazer. Então, dentro dessa organização, fazer uma rotina com quantidade de horas que eu estudo por dia, da quantidade que a professora enviou de lição com os prazos, até quando eu dou conta. Então, se não for bem pensado, daqui a pouco está na hora de voltar, não fiz nada ainda. Nessa pergunta que ele disse, como motivar? De repente, essa criança não quer fazer, ou esse jovem está deixando para lá, até mesmo na universidade, você faz uma proposta para um agrupamento, para um trabalho entre os seus alunos de universidade, e você vê, ele não está saindo. Então, precisa ter essa identificação que o aluno também tem a responsabilidade dele. Então, tem sim o pai organizando, mas ele também tem que ter um diálogo com essa criança de que ela se responsabilize. Porque o papel do pai, e da família, da mãe que está acompanhando, é ainda ser mãe e ser pai. Ele não é o professor da criança. Então, a professora também, ou o professor, quando propõe a atividade, ele sabe que é para fazer em casa. Então, essa criança, ela precisa também assumir uma responsabilidade de participante, e que ela é a responsável em produzir. Maravilha. Elisa, eu quero aqui registrar a audiência do Cândido Andréa Falcão, da Lucinéia Kaczynski, e da Simone e Danila, que estão nos acompanhando. Obrigado pela audiência dos três. Está chegando aqui também, Elisa, uma pergunta. que, vamos lá, do Fepoli e Odenilson. Peguei a live só agora, sei que ela é coordenadora do SES. Não sei se ela já falou alguma coisa, ela sabe falar algo sobre a volta das aulas. Será que realmente volta no dia 11 do 5, Elisa? E agora é contigo. Sim. Os professores, vai ter uma live, provavelmente no dia 7, eu também retorno como coordenadora no dia 7, então, virtualmente, teremos algum encontro com os professores não físico. Dia 11, os professores estarão retornando, mas nós vamos aguardar as orientações que vão por e-mail, e vão nos contatos aí aos pais. Então, eu não posso afirmar como vai ser essa volta aí, certo assim, afirmar. Mas vai acontecer aí orientações, então, tem que aguardar as orientações. Eu sei que hoje o Conselho Estadual de Educação, inclusive, estava no SB Notícias, essa informação, de que hoje eles estão reunidos para pensar proposituras e como vai ser, o que vai valer como aula, o que não vai valer, como que fica, porque o Brasil é grande em cada região, essa questão, e depois localmente vai sendo ajustado. Então, tem que aguardar também orientações de órgãos governamentais também, né? A gente não pode, também está se precipitando, tem toda a organização aí a ser seguida para esse retorno e com certeza ele vai ser um retorno com bastante segurança, porque a hora que a gente fala em retornar e fica imaginando multidão, dá um pouco de pânico, né? De imaginar, como que vai ser o contato, se eu tenho uma criança tão pequena, como que ela vai se proteger, né? Então, mas tudo vai ser feito com segurança e com muita organização, certamente. Então, aguarde, que vai orientações. Maravilha. Bom, você que nos acompanha, se quiser aí registrar a sua presença, é só mandar uma boa tarde aqui, que a gente registra aqui a sua presença. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência, a gente volta conversando aí com a Elisângela Moraes. Só um minutinho, a gente já está de volta. Euroconte Negócios Imobiliários Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso Business Coach Autoconhecimento Autenticidade e visão estratégica Transformando potencial em resultado E Etecom Contabilidade E Etecom Contabilidade Para nós, cada cliente é único Exclusivo como você Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira traz a pedagoga Elisângela Moraes a gente discutir a questão da pandemia e a presença agora dos alunos em casa e no ensino também remoto. Eu quero aqui, Elis, colocar uma situação aqui alguns estados o Rio de Janeiro, por exemplo ele fez aí uma parceria com o Google para aulas por aplicativos. Outros estados também o estado do Amazonas, por exemplo está hoje usando aí três canais de TV para reprodução de ensino fundamental. Ou seja, em linhas gerais a gente percebe aí que algumas iniciativas o sentido de fazer com que a internet se transforme num canal absolutamente indispensável neste momento. Eu gostaria de ouvir de uma pedagoga a teoria agora está dando conta da prática? A internet está realmente conseguindo cumprir esse papel que se esperava dela? Ela vai precisar cumprir e nós vamos ter que aprender a adaptar a obter conhecimentos dessa maneira e é o que estamos caminhando para isso. E eu acredito que seja possível o estudante quando ele aprende a ser autônomo aprende a ser pesquisador aprende a buscar seus conhecimentos porque nós temos alguns pilares na educação que a gente fala com o estudante e nós sempre buscamos é aprender a ser porque você precisa aprender a ser com o outro a conviver com o outro que hoje nós estamos convivendo nesse espaço virtual não é espaço físico de relacionar eu e o outro mas é um espaço de relacionamento aprender a aprender então eu tenho que aprender a aprender então eu aprendo como então eu tenho que ser responsável por esse conhecimento então mesmo virtualmente a minha qualidade naquilo que eu preciso saber dentro daquela fase de idade eu preciso saber então se eu estou em período de alfabetização as atividades estão sendo feitas virtualmente é para que você consiga se alfabetizar se é um outro ano onde eu preciso conhecer várias disciplinas então tem vários professores das disciplinas entregando se é na universidade e eu quero ser um profissional formado em tal área os professores estão preparando atividade para aquela área então essa responsabilidade com o conhecer eu acho que é novidade e o aluno tem que ter muito claro que antes o professor na sala de aula ele dizia isso você é responsável porque o professor ensina mas quem aprende é o aluno o professor dá aula mas quem aprende é o aluno então a aula dada não é aula aprendida a aula dada o professor deu e aí o aluno que faz a sinapse faz as ligações e com aquilo que ele já tem de conhecimento ele liga com os fatos e ele vai construindo o seu conhecimento então essa construção autônoma hoje ela fica bem mais clara para as pessoas de que há responsabilidade desse conhecimento então a aula virtual às vezes né eu já participei de aulas assim ela também é exigente porque ela também tem conteúdo ela também exige que você dê umas respostas exige conhecimento exige buscar inclusive às vezes aulas à distância ou aulas online ela é até mais exigente porque a falta do contato com o professor e você tira dúvidas que a gente tem com essa facilidade né a gente tem que agradecer aos professores que são próximos de nós e tem essa qualidade né de nos ajudar porque a gente não entende de um jeito ele ensina de outro você não entende de um jeito você pergunta entendeu então o professor faz essa ligação de como você vai chegar àquele conhecimento na aula virtual o conhecimento é passado e aí você tem que buscar né às vezes as perguntas quando a gente escreve tal não é o mesmo jeito de você estar aqui perguntando pessoalmente mas a qualidade não é para cair inclusive no retorno às aulas os professores vão aplicar avaliações diagnósticas e vai comprovar como que está para não cair a qualidade o ENEM foi mantido ele vai acontecer porque é precisa que os nossos alunos não fiquem aquém na qualidade de aprendizagem de educação com essa pandemia não é para estar caindo não é para mesmo virtualmente mesmo aprendendo a lidar com toda essa situação tecnológica que o conhecimento até se amplie nem caia Elis nós estamos recebendo aqui uma pergunta da Juliane Moreira ela está dizendo o seguinte querida Elis nos dê dicas de como os pais podem apoiar os alunos com dificuldade de aprendizagem e inclusão nas atividades enviadas pela escola um abraço Juliane muito obrigada pela sua pergunta é uma pergunta bem relevante os alunos com dificuldades é um desafio para nós é um desafio para a escola e agora o pai a mãe o parceiro ali na família está comungando com a gente dessas angústias que temos de como auxiliar esses alunos que apresentam dificuldade primeiramente não fazer pelo aluno então o pai às vezes imagina a professora mandou que a atividade retorne perfeita então deixa eu dar uma corrigidinha aqui deixa eu consertar ali então não a produção do aluno é aquilo que ele conseguiu produzir e é aquilo que eu vou entregar eu percebo que esse aluno tem mais dificuldade em algum aspecto eu posso também contribuir com mais atividades daquilo que a professora propôs então ela propôs fazer tal atividade vamos fazer mais sobre aquilo então você pode também ajudar dessa forma o papel de pai é pai como eu já disse não dá para ele se transformar em professor mas o que ele pode fazer alguma dica que eu dou também é muita leitura eu acho que a leitura é algo acessível à família hoje existe como comprar virtualmente livros e você pode ter dependendo da idade estimular de muitas maneiras aqui nós estamos falando da criança pode ler contos clássicos contos modernos pode ler poesia poemas os adolescentes podem ler ação científica o que ele gosta então acho que estimular muito a leitura ler tudo ler vários tem vários portadores o jornal tem o gibi vai ter o livro vai ter um encarte que caia na mão dessa criança então é ler ler muito eu acho que a leitura é uma coisa que o pai pode ajudar a criança com mais dificuldade que tenha nesse processo de ler muito ler e pode também acontecer nessa leitura você fazer de várias maneiras também você pode ler para o seu filho você pode ler com o seu filho ele pode ler para você vocês podem combinar de ler uma parte outra ler uma parte é possível também ler e recontar nesse reconto dá para fazer muita coisa que não precisa ser uma professora para fazer um pai mesmo consegue vamos recontar essa história grava o que ele está contando você pode filmar só que cuidado com a exposição depois depois quer expor na mídia a criança ele pode recontar essa história você vai filmando depois vocês podem ver juntos a história teve começo meio e fim eu reconto a história mas ficou sem pé nem cabeça mas aí você pode ajudar a criança que tem dificuldade e ajuda quem não tem também mas a questão de reconto a história vamos trocar os personagens e também saindo só dessa parte de falar a criança também pode desenhar sobre a história me lembra depois de falar um pouquinho do desenho infantil que é bem interessante então desenhar sobre a gente pode pegar objetos e fazer uma construção depois você conta a história com aquela construção quanta coisa vai aprender com isso e os maiores também é uma coisa que às vezes você precisa de um tempo e a criança ele pode ter um baú com várias fantasias roupas que você não tem mais e ele pode brincar com essa história então ele lê e ele pode ser convidado a não ser aquela leitura chata tipo senta aqui do meu lado e fique lendo para mim então ele pode brincar com essa história que ele acaba de ler e fazer essa brincadeira às vezes sozinho ele pode ficar lá brincando com essas fantasias recriando é possível também com massa de modelar o pai hoje está inventando mil e uma mas ele vai para a cozinha pode lá criar uma receita de massa e depois ele pode usar isso para fazer então assim tem o momento fixo de atividade que esse é um momento sério agora é a hora de fazer a atividade escolar que a escola pediu e tal e depois existem outros momentos que podem ser mais lúdicos você e seu filho você e a criança maravilha Feliz vou registrar aqui várias pessoas nos acompanhando Bruna Raquel Franco de Moraes Cíntia Crisp Paulo Eduardo Bertolazzi Jocilane Lambstein Wanda Lopes Antônia Escavaza e Eliane Meloni Neia Gaudioli Nisse Rodrigues da Silva e Tatiana Parra obrigado para todos pela audiência e meu diretor aqui informou que está chegando também acho que uma pergunta porém antes enquanto ele coloca ali Elias eu queria eu queria que você colocasse uma situação aqui eu espero do fundo do coração que a gente não viva outras pandemias gostaria muito porque a gente sabe o quanto isso é sofrível sim porém eu diria o seguinte se isso porventura acontecer de alguma forma nós iremos sofrer menos do ponto de vista das relações educacionais caso a gente exista exista uma nova versão de uma nova pandemia Elisa realmente eu acho que esse momento é novo para nós fomos pegando de surpresa não estávamos preparados mas isso é uma aprendizagem e ela vai ficar né essas crianças que estão hoje tendo esse distanciamento da escola dos seus amigos ela vai levar isso ela vai sempre lembrar como ela foi tratada como que a família vivenciou isso como eu agi então a gente sempre frente a uma situação a gente busca como a gente já resolveu isso antes que é o que a gente não estava conseguindo agora né a gente não teve uma pandemia para a gente falar ah sobrevivemos disso na parte da saúde a gente observa que fazemos isso o país que já passou por isso como passou e o que a gente contorna mas na educação ia ter um caminhar para a aula virtual ia ter um caminhar para a internet mais presente mas agora avançou-se bruscamente nisso e essa aprendizagem ela vai ficar e eu acho que muitas das coisas boas que também vai acontecer nesse período porque num período de pandemia também não é só tragédia né também temos aprendizagens vai ficar né as coisas boas que aprendemos com tudo isso ela vai permanecer maravilha bom a Josi Domingos Brocato diz o seguinte boa tarde Junco e Elis acredito que em meio a este momento tão difícil para todos nós seja para pais ou professores o que fica evidente é a importância do olhar diferenciado para a categoria de professores e para a escola bem como a importância da construção do saber através da socialização pois mesmo diante de tantos meios tecnológicos o que vem somar ao ensino e inúmeras possibilidades que abrange veja o ensino remoto como algo complementar e não substitutivo sim é bem necessário a presença ela faz falta e como ela diz a modalidade de ensino né conforme a categoria de professores que ela vem dizer essa modalidade então se é uma educação infantil ela faz muito mais falta se é o básico ali da aprendizagem da alfabetização que nós temos alfabetização matemática alfabetização pela linguagem ela faz bastante falta e assim o profissional da educação ele se prepara para a diversidade e o pai às vezes como a gente colocou ali mesmo a criança tendo dificuldade ele vai contornando ele vai ajustando mas não que ele vá suprir essa carência aí afetiva ela realmente é necessário muitos dos das aulas online virtuais ela tem momentos presenciais o professor não é descartado nesse ponto mesmo na universidade é necessário contatos mesmo tutores às vezes quando é totalmente online então não vai substituir mesmo Josi principalmente a modalidade dos menores mas mesmo assim os maiores tem essa necessidade você falou dos menores e pediu então para que eu lembrasse você sobre a questão dos desenhos dessa atividade nesse momento para os pequenos é eu comentei aqui agora alfabetização matemática alfabetização do letramento então tem todo um estudo e os desenhos ele também não é nada ele é importante porque às vezes a criança desenha 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 a mãe descarta desenha 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 o desenho ele vem trazer muitos aspectos importantes sabe então hoje a família que está às vezes propondo conta uma história ou desenha guardar fazer um portfólio às vezes você tem um quadrinho lá que você não usa mais você pode trocar e colocar por semana um desenho da criança então valorizar porque o desenho parece que ela só está rabiscando mas esses desenhos traz muita informação e existem estudos sobre os desenhos infantis e até adolescente também nesse período de estresse às vezes eles desenham bastante então parece bobeira falar sobre isso mas o desenho também ele é importante tanto ser estimulado quanto também a gente cuidar dessa produção não descartar como se não fosse nada porque às vezes a criança não fala mas ela tem um sentimento daquilo tipo eu faço mas depois não é reconhecido então olhar para essa produção da criança é um reconhecimento quero registrar aqui a audiência da Ana Cristina Zanatti dos Santos e do Ivaí José Elis o que gostaria que você falasse um pouquinho sobre atividade física ou seja as aulas de educação física neste momento de pandemia quais são as orientações e as suas configurações olha a aula de educação infantil ela é bastante lúdica do primeiro ao quarto ano hoje muitos professores são contratados para a aula de educação física os maiores é curricular dentro do currículo então assim hoje abriu-se muito para a importância do corpo teve um tempo que a escola pensava mais do que era acadêmico então matemática língua portuguesa hoje abriu-se bastante a expansão do conhecimento que o corpo é importante e que a aula de educação infantil educação física ela traz fatores bastante importantes no desenvolvimento da criança no desenvolvimento do jovem e ela vai precisar acontecer existe dentro da aula de educação física coisas técnicas também que vai poder ser feita virtualmente e a família também pode estar apoiando hoje está tendo um estímulo grande da mídia para que as pessoas pratiquem atividade física dentro da sua casa então convida todo mundo lá faz os exercícios se você se propor se não tiver uma atividade que o professor enviou ou que seja ligada à escola mas você mesmo pode proporcionar então a atividade física ela é importante e a educação física ela traz componentes de aprendizagem de um currículo então são estudadas as modalidades são estudadas como uma justiça curricular não só vôlei basquete o parteto fantástico lá do que reconhecido socialmente mas outras atividades da educação física que está presente olímpicas então hoje tem um estudo grande também de quem são essas pessoas ligadas ao esporte então dá virtualmente sim para ter aula virtual também na área de educação física porque a educação física ela não é só também o corpo mas ela também tem os conhecimentos técnicos da disciplina Elisângela Moraes o tempo passa rápido demais o assunto realmente muito necessário e urgente mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui dizer para você que foi muito frutífero aqui a sua presença e vou deixar inclusive de repente se as pessoas também quiserem entrar em contato com a Elis pode mandar o contato aqui para a gente também a gente pode repassar porque sabe da necessidade de se discutir essas questões e eu gostaria muito que você fizesse nesse momento as suas considerações finais em relação a esse amplo debate que a gente pode proporcionar aqui nesta tarde eu acho que nessa época de pandemia ela precisa tem as tragédias tem os medos e as dificuldades mas parar para olhar para os bons relacionamentos para poder hoje estar olhando para quem é minha família quem sou eu dentro desse espaço da família e aprender com isso então reconhecer o papel do professor reconhecer o papel de todos aí que estão cuidando da vida então eu acho que hoje um sentido que ficou para a gente é o respeito ao outro então que dentro das famílias tenha esse respeito e que a escola também tenha esse respeito então acho que hoje uma palavra fundamental é o respeito ao ser humano o respeito ao outro e aprender junto de tudo isso maravilha obrigado Elisa você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos um forte abraço e até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri